Queridos irmãos, a liturgia da palavra deste domingo se abre com este episódio tão impressionante de Saúl, que sai à caça de Davi no deserto de Zif, ele deseja matá-lo. E diante dessa ameaça, duas atitudes se contrapõem. De um lado a atitude de Abizai, que quer matar aquele que quer matar Davi. Ele entra na espiral da morte. Ele reflui segundo o fluxo da maldade, da violência, da agressão. E de outro lado Davi, que aqui se comporta como um homem do Novo Testamento. Que não se deixa vencer pelo jogo da iniquidade. Mas que decide fazer o bem a Saúl. Porque tem reverência para com Deus. Diz ele, quem tocar no ungido do Senhor passará em punho. Ele não brinca com vingança. Deus lhe entregou Saúl em suas mãos. Talvez se Davi fosse um homem supersticioso, talvez um homem do Velho Testamento nessa atitude, ele teria pensado, Deus entregou o meu inimigo nas minhas mãos. Vou eliminá-lo. Porque aqui está a prova de que ele quer isso. No entanto, o seu coração está possuído por uma bondade irreverente. Que é justamente a atitude interior que o impede de agredir. Ele é humilde. Ele não quer fazer justiça com as suas próprias mãos. E é disso que Jesus lhe está falando no Evangelho. Semana passada, liamos o começo do chamado Sermão da Planície em São Lucas. que começa com as quatro bem-aventuranças e os quatro A's. Jesus contrasta muito bem quem são os bem-aventurados e quem são os mal-aventurados. Ai de vós pobres, ai de vós que chorais, ai de vós que tendes fome, ai, ou melhor, ao contrário, desculpem. Bem-aventurados vós, os pobres, bem-aventurados os que chorais, bem-aventurados os que tendes fome, bem-aventurados os que são perseguidos. E do outro lado, ai de vós ricos, ai de vós que rides, ai de vós que tendes fome com fartura, ai de vós que perseguis os outros. Ele distingue muito bem esse grupo dos bem-aventurados, do grupo dos mal-aventurados. Mas, em seguida, ele desinstala qualquer atitude revanchista que possa haver por parte dos pobres para com os demais. Como que dizendo, não pensem que pelo fato de vocês serem os preferidos da graça, o alvo primordial da misericórdia, isso lhes dá anistia para reproduzir o mesmo sistema de ódio e violência contra aqueles que têm para convosco ódio e violência. O fato de você ser Davi não justifica que você entre na lógica de Saúl. Não basta vencer Saúl, é preciso vencer o sistema de Saúl. Se Davi mata Saúl, aparentemente ele venceu Saúl. Mas, na verdade, quem ganhou foi o sistema de Saúl. Quando Davi não mata Saúl, parece que Saúl venceu, mas, na verdade, quem perdeu foi o sistema dele. É por isso que Jesus está dizendo aqui, vocês são bem-aventurados, mas não se deixem vencer pelo sistema. dos mal-aventurados. Não reproduzam aquele círculo de ódio e de agressão. Não sejam estes homens truculentos, provocadores, que caem na cilada da maldade. por isso ele diz, amai os vossos inimigos. Fazem o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem. Ou seja, falem bem daqueles que falam mal de vocês. rezem por aqueles que detratam a sua fama. Se alguém te der uma bofetada, oferece a outra face. Porque, no final das contas, é só uma bofetada, logo passa essa dor. Mas, se você retruca, se você revida, aquilo não termina nunca. Porque o perverso se alimenta de perversão e é preciso fazer com que a perversão morra de inanição. Se alguém te toma um manto, que é aquilo que se coloca sobre a túnica, dê também a túnica. Prefira ficar sem nada, mas não perca a tua paz. Diga, meu amigo, se isso aqui te faz feliz, pega e leva. Mas eu não quero perder a minha paz. Dá a quem te pedir. E, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Que liberdade tão grande é essa do Evangelho? Porque a verdade é que nós nos sentimos lesados, e a verdade é que nós nos sentimos prejudicados. E nós nos fazemos de vítima diante dos desfavorecimentos do sistema de iniquidade. E, justamente, é esse sentimento de vitimização que faz com que isso não pare nunca. ele está dizendo seja livre, entregue, deixe ir embora, aprenda a perder para ganhar, não faça questão de nada. Esse é o preço da liberdade. é não fazer questão de nada. E, depois, ele aprofunda mais isso. Como que, dizendo, qual é a razão pela qual nós devemos agir assim? Ele diz, o que vós desejais que os outros vos façam, fazeio também vós a eles. Ou seja, a base para vivermos isso é a capacidade de empatia. Se coloque no lugar do outro. Pense, o que você queria que ele te fizesse? Então, tem empatia. hoje, as pessoas praticamente não conseguem ser assim, porque nós vivemos um neopaganismo entre cristãos, em que parece que o valor é gritar mais alto, é xingar com mais propriedade. Parece que vencer é impor a própria truculência. é ser portador de um sincerismo homicida, capaz de dizer todas as verdades entre aspas que massacram, que destroem. Como isso é diferente do ensino de Jesus? porque nós precisamos nos colocar no lugar dos outros. Nós precisamos ter empatia. Nós precisamos tratar os outros exatamente como nós gostaríamos de ser tratados, porque é isso que nos diferencia. Ele faz uma série de perguntas retóricas, mas que são muito importantes. se há mais aqueles que vos amam somente esses, que recompensa tereis? Até os pecadores, ou seja, os insensatos, aquelas pessoas que não entendem nada, até eles são capazes de fazer isso. Ou seja, se vocês não ultrapassarem a média ponderada dos ignorantes, se a palavra não trouxer para vocês um entendimento de uma liberdade maior, que lhes faça ter a capacidade de pagar o bem com o mal por causa de entender que isso é bom em si mesmo. Qual que é a vantagem que vocês têm sobre os demais? Nenhuma. Se vocês fazem o bem somente a quem faz o bem para vocês, que recompensa que vocês terão se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa vocês terão? Porque os pecadores, os insensatos, aqueles que não entendem nada, fazem isso, mas o entendimento de vocês deve projetá-los para uma visão das coisas mais ampla. Então, ele diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Ah, meus irmãos, como as pessoas choram à toa, elas dizem frequentemente, mas eu fiz o bem para essa pessoa, eu fiz de tudo por ela e ela não reconheceu. Aí eu olho, eu tenho vontade de dizer assim, alô, você não entendeu ainda que o ser humano é ingrato mesmo? Infeliz de quem faz algum bem esperando receber reconhecimento, porque isso raramente acontece. Você tem que fazer o bem porque isso é bom, não porque alguém vai te agradecer. Nunca se arrependa do bem que você fez, mesmo que você seja maltratado, mesmo que você seja humilhado, mesmo que você seja desconsiderado, mesmo que você seja enganado, mesmo que você seja traído. nunca se arrependa do bem que você fez, porque o bem que você fez é o fruto da bondade do homem bom que você é, pela graça de Jesus Cristo. Seja bom, seja bom e seja bom de graça, porque isso se instalou em você de graça, foi Deus que te deu, foi Ele que te amou, te perdoou, te criou, te deu todos os bens, e Jesus diz, quando você faz as coisas assim, com essa liberdade, com essa gratuidade, então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também, para com os ingratos e os maus, quando você é bom de graça, você está sendo igual a Deus, que é bom de graça, que foi bom de graça com você, sede misericordiosos, como também o vosso pai é misericordioso, o que significa, seja perdoador, seja generoso, seja compreensivo, e como isso às vezes é difícil, é difícil porque quando você perdoa pela décima vez, você se pergunta, será que eu não estou sendo feito de otário? não, isso não é ser feito de otário, isso é simplesmente não se render ao sistema de Saúl, isso é simplesmente ter a generosidade de Deus, cuja compreensão é tão ampla, que admite as interpretações mais dispares da vida, não julguem, e vocês não serão julgados, não condenem, vocês não serão condenados, perdoem, e vocês serão perdoados, bem vos será dado, uma medida generosa, abundante, cheia de vida e plenitude, porque é assim, quando você é generoso, é com generosidade que você vai ser medido, porque generosidade chama generosidade, mesquinharia chama mesquinharia, generosidade semelhante a Deus, queridos irmãos, São Paulo nos diz na segunda leitura que o primeiro homem, Adão, foi uma alma vivente, seria a melhor tradução, e o segundo Adão, Cristo, é um espírito vivificador, o primeiro Adão é uma alma vivente, uma alma que vivia, uma psíquia que vivia, e o homem natural é assim, é uma alma cuja vida é imanente, ele está concentrado sobre si, esse é o padrão do primeiro Adão, ele é incapaz de entender o evangelho, porque ele está por demais enclausurado com o seu próprio eu, mas o segundo Adão Cristo, é um espírito vivificador, é um espírito que vivifica os outros, ele é tão cheio de vida, e de uma vida superior, de uma vida que, segundo a interpretação daquilo que São Paulo chama de espírito, é uma vida racional, intelectual, não dependente dos sentidos nem das paixões, que está por cima da mutabilidade das circunstâncias, ele é um espírito vivificador, que distribui vida, para todo mundo que chega ao seu entorno, que distribui graça, bondade, misericórdia, santidade, unidos em Cristo, nós somos chamados também a ser homens espirituais, homens que estão tão cheios do amor de Deus e da consciência da predileção de Deus, na sua própria efemeridade, que são capazes de amar a todos, porque tem amor para dar, porque se tornaram também em Cristo, espírito vivificador, novas criaturas, vivificantes pelo poder da graça, nós no fundo temos que deixar de ser para nós mesmos alvo e tornarmos os outros alvos da misericórdia. veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural, depois é que veio o homem espiritual, primeiro o homem tirado da terra é terrestre, o segundo vem do céu, como foi o homem terrestre, assim são as pessoas terrestres e como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes e ele nos convida a refletirmos a imagem do homem celeste no céu todos nós chegaremos unicamente porque Deus foi bondoso para conosco queridos irmãos que nós possamos reproduzir esse padrão e refletirmos em nós a condição do homem celestial reconciliado com Cristo cheio de graça e amor e por isso capaz de jamais reter o perdão eu não posso reter o perdão não posso reter o amor não posso reter a bondade não posso reter a misericórdia eu estou banhado nisso isso tem que sair de mim e chegar para todos sem restrição sem seleção unicamente porque Deus é bom e porque ele nos faz participantes da sua própria bondade não posso não posso não posso não posso